Vou contar uma história. Pensa um negócio que é enrolado. É manguaça. Mangguaça é uma droga lícita. Mas você toma uma, toma duas, acabou o assunto. Senão, eu conheço um sujeito que, coitado, foi duro tirar ele desse meio dourinho. Era meu amigo, muito sano. E ele tinha uma amiga que tentou, chamada Hay, que tentou durante todo o tempo tirá-lo do álcool. E foi difícil. Foi difícil. Por quê? Porque a pessoa não acredita. E eu digo o seguinte, é como se você entrasse numa areia movedias. Você começa a beber e vai se afundando sem perceber. Quando vê, já era. E a mesma coisa era aqui. Com Fabiano e Rosário. Eles passavam o dia... Na piscina, eles estão de copo na mão. Debaixo do chuveiro, estão de copo na mão. Se enxugando, estão de copo na mão. Enfim, eles passam a vida mais com copo na mão do que qualquer coisa. Isso e essa cachaçada gigante faz com que eles, cada dia a mais, tenham briga. Briga, briga, briga. Para ter uma noção, tem tanta briga que ele já foi preso duas vezes por partir para cima dela e sentar-lhe a mamona e ele bêbado. Não pense que ela também é fluxicheira e não. Ela cai para cima dele. Aí, naquele dia, ele está no bar, jogando truco e... Que é um jogo de cartas, jogando truco e tomando uma. Ela entra no bar e parte para cima dele. Ela já tinha tomado uma certa quantidade. Foi aqui em Marília, no interior de São Paulo. No que ela cai para cima dele, ele diz, já fui preso duas vezes por brigar. Ele diz, eu não vou reagir. Deixa ela falando sozinha e vai embora. Ele só esqueceu que ela também tinha bebido. Foi a primeira coisa que ela viu, ela pegou. A primeira coisa que ela viu e ela pegou, uma faca. Vai vendo. Ele não viu, não viu como morreu. Exatamente isso. Ele não viu, ela chegou por trás. Aí, ela pumba, vai. Aí, ela foge, mas ela acaba presa. Põe no Cidade. Fabiano Alves de Faria tinha 29 anos e um relacionamento conturbado com a atual companheira. Eles iam para a porta de bar e todas as noites que eles voltavam, eles brigavam. Por conta da bebida dos dois, né? O casal morava junto há cinco anos. A irmã da vítima disse que as brigas ficaram mais frequentes. Por isso, a família chegou a pedir que eles se separassem. A gente dava conselho, né? Se não dá certo, larga, né? Mas ninguém ouvia ninguém. Já cheguei a falar para ele, larga. Se não dá certo, já cheguei a falar para ela, também se larga, né? Senão vai acabar matando o outro. O ponto final desta história foi na frente deste bar. Segundo a família da vítima, Fabiano participava de um campeonato de truco no bar, quando a mulher chegou já bastante alterada e começou a agredi-lo. Os dois vieram aqui para o lado de fora. E, de repente, Rosária sacou a faca e atingiu o companheiro nas costas. Fabiano chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Rosária do Carmo, de 30 anos, fugiu de carro por esta rodovia, mas foi presa a cerca de 30 quilômetros do local do crime. Antes de ir para a cadeia, a mulher disse à polícia que matou o companheiro porque não aguentava mais apanhar dele. Segundo a tia, Fabiano já tinha sido preso duas vezes porque bateu em Rosária. Quando ela bebia demais, ela fazia barraco nas portas dos barnes. Até que ele perdia a cabeça, acabava batendo nela. Aí ele ia preso, aí ela ia, tirava ele e sempre continuava assim. Só que ele falou que não ia mais bater nela. Ele não ia mais parar na cadeia, naquele inferno, por causa dela, por causa que... Tudo que ela queria é ver ele lá atrás das grátis. Então, vamos lá.